A zero hora do próximo domingo começa o horário de verão. Os relógios devem ser adiantados em uma hora. Esse vai ser o horário de verão mais longo desde 1985, com duração de 133 dias. Essa duração é devida à coincidência entre o carnaval e a data estabelecida para terminar, dia 26 de fevereiro de 2012. Participam do horário de verão os estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Hoje, o operador nacional do sistema elétrico, a ANS, divulgou a estimativa de economia para o país, que pode variar entre 75 milhões e 100 milhões de reais.